Entra! Olá, eu sou a Sara Santos e vou representar o monólogo de Gabriela Saraiva. Como é ter um irmão mais novo? Estava no meu quarto, os meus pais chamaram-me e eu não sabia o que é que tinha feito. Voltei até atrás no meu pensamento para me lembrar de alguma coisa que eu tivesse feito ou dito. Não tinha mentido, não tinha tido má notas na escola, não tinha saído das escondidas com as minhas amigas, nada. Eu não tinha feito nada. Desci as escadas e fui ter com eles, cheguei lá abaixo à cozinha. Eles olharam para mim de uma forma estranha e sorriram. Eu fiquei confusa e assustada ao mesmo tempo. E foi nesse preciso momento que eu soube que ia ter um irmão. Pior ainda, uma irmã teria de partilhar o meu quarto, as minhas coisas e os meus pais. E eu pensei, não, isto não vai acontecer. Eu odiei a ideia de ter de partilhar as minhas coisas, mas no primeiro dia em que a vi, o meu coração derreteu-se de amor. Vê-la ali embrulhada na manta cinza que eu própria escolhi. Fez-me ficar apaixonada por ela. E hoje em dia é a pessoa que mais me apoia, que está sempre lá quando mais preciso. Ela é a minha melhor amiga e melhor não podia pedir. Olá, eu hoje vim representar um nome da Clarice Lee Spector. Espero que gostem. E não se esqueçam, fiquem em casa. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura torna-se inútil, muitas vezes eu pergunto, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para eu guardar, onde o guardaria? Às vezes ajuda, mas muitas vezes fico tão impressionada pela pergunta, se eu fosse eu, que a procura do papel torna-se secundária. E comece a pensar, melhor assim a sentir. Eu não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, o que faria? Como seria? Logo desde o início sentimos um constrangimento. Mas é completamente normal. A mentira onde nos acomodávamos acabou de ser movida de um lugar onde nos acomodaram. Também já ouvi biografias de pessoas que dizem que passaram a ser elas mesmas e mudaram completamente a vida. Acho que se fosse realmente eu, os meus amigos não me cumprimentariam na rua. Até porque a minha aparência teria mudado. Como? Também não sei. Uma das coisas que eu faria se eu fosse eu, eu não posso contar. Até por um certo motivo, acho que ficaria presa na cadeia. Se eu fosse eu, eu daria as minhas coisas e confiaria o futuro ao futuro. Se eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. A nova entrada no desconhecido. Tenho a ideia de que passadas as primeiras chamadas, loucuras de festa, assim teríamos, enfim, a experiência do mundo. Também teríamos em pleno a dor do mundo. E a nossa dor. Aquela que aprendemos a não sentir. Mas também sei que, por vezes, seríamos tomados por um encanto da alegria pura. Que mal posso adivinhar. Não. Acho que só estou de algum modo adivinhante. Porque me senti sorrindo. E também senti uma espécie de vergonha que se tem diante do que é grande demais. Agora, vamos lá! Ficou bem! Ficou bem! Agora, vamos lá!